A razão abre a porta à sabedoria, mas a sabedoria viva não se acha na razão. A razão fecha a porta aos destinos maus, mas é a nossa sabedoria que abre no horizonte outra porta aos destinos propícios. A razão se defende, proíbe, recua, elimina, destrói. A sabedoria ataca, ordena, avança, ajusta, aumenta e cria. A sabedoria é mais um apetite de nossa alma do que um produto da nossa razão. Vive acima da razão. E como é assim, o próprio da verdadeira sabedoria é fazer mil coisas que a razão desaprova ou só aprovará mais tarde. Foi assim que a sabedoria, certa vez, ensinou a razão a pagar o mal com o bem e a amar a seus inimigos. A razão, galgando nesse dia o ponto mais alto do seu império, acabou por admitir o preceito. Mas a sabedoria ainda não está satisfeita. E sozinha, procura investigar mais longe.